Isso é mais comum do que você imagina. Quer saber como se proteger desse tipo de ameaça? O Programa de Segurança da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem como foco a conscientização sobre a importância da proteção de dados sensíveis e confidenciais do tribunal, dos servidores e dos colaboradores. Muitas informações aqui envolvem processos judiciais, dados de identificação pessoal e outras informações sensíveis. Por isso, precisamos estar sempre cientes das ameaças comuns que podem afetar nossos sistemas e dados, como phishing, malware e engenharia social. Aliás, você sabe o que significa malware? Proteger os dados do tribunal é responsabilidade de todos. Informações confidenciais são valiosas e podem ser alvos de hackers e criminosos cibernéticos. Ao fazer a sua parte, você não só ajuda a proteger o tribunal, como também protege os seus dados pessoais. Com o Programa Sólido de Conscientização e Segurança da Informação, reduzimos os riscos de violação e garantimos a proteção das informações confidenciais. O Programa Segurança da Informação começa agora! Para uma conscientização constante, mantenha-se atualizado através do nosso portal. Nele, você pode acessar conteúdos que serão lançados periodicamente, com as dicas mais recentes e essenciais para a nossa e a sua proteção. Inclusive, descobrir o que é malware. Programa Segurança da Informação. Você protegido, todos protegidos.